Olá a todos do canal. Um santo e abençoado dia sob a intercessão de Santa Bibiana, a santa do dia 2 de dezembro. Vamos conhecer a história e a oração? O que se sabe sobre Santa Bibiana é que ela viveu durante um dos últimos suspiros da perseguição do Império Romano contra os cristãos. Aconteceu entre os anos 361 e 363 sobre as ordens do imperador Juliano, apelidado de o apóstata. Ele ganhou esse apelido porque renegou o batismo cristão que tinha recebido, abandonou a fé e começou a empreender verdadeira guerra contra o cristianismo. Juliano começou sua guerra anticristã fazendo a substituição de todos os cristãos que ocupavam cargos no Império. Todos eram substituídos por não-cristãos. Além disso, os cristãos mais populares, mais perseverantes e os que exerciam liderança eram humilhados, torturados publicamente e muitas vezes mortos. No ano de 363, os pais de Santa Bibiana, que eram cristãos fervorosos, foram executados na presença de Bibiana e de sua irmã, chamada Demetre, porque não renunciaram à fé cristã. Flaviano, pai de Bibiana, foi morto com um símbolo marcado na testa. Este símbolo o identificava como sendo escravo. A mãe de Bibiana, chamada Defrosa, foi decapitada. Bibiana e irmã foram aprisionadas antes de serem mortas. Demetre foi morta primeiro. Ela recebeu terríveis torturas, mas perseverou na fé até o fim. Bibiana presenciou tudo. Depois, então, aconteceu o martírio de Bibiana. Para ela, outra tática foi utilizada, com o fim de fazê-la abandonar a fé. Ela foi levada para um prostíbulo de luxo para ser prostituída. Porém, nenhum homem conseguiu aproveitar-se da sua grande beleza, porque quando tentavam tocá-la, eram atacados por um estranho surto de loucura. Por isso, Bibiana foi levada para um asilo de doentes mentais. Mas, lá aconteceu o oposto. Os doentes começaram a ser curados. Como Santa Bibiana não renegou sua fé em Cristo, ela foi levada para ser chicoteada e o foi até morrer. Quando ela morreu de tanto apanhar, outro milagre aconteceu. Os cães que rodeavam a cena e atacavam ferozmente os cadáveres não a atacaram. Pelo contrário, mantiveram-se todos a uma distância respeitosa, como que reverenciando a santa. Por isso, seus restos mortais puderam ser recolhidos por outros cristãos e sepultados junto de seus familiares. Depois, todos foram transferidos para um túmulo feito para eles no Monte Esquilino, na cidade de Roma. Por fim, a perseguição romana acabou. A história do heróico martírio de Santa Bibiana e de seus familiares ganhou a devoção dos cristãos. Santa Bibiana passou a ser invocada como intercessora contra as doenças da cabeça, contra as doenças mentais e a epilepsia. Seu túmulo tornou-se local de grande peregrinação. Seu nome passou a ser muito usado para recém-nascidas de famílias cristãs. No ano de 407, a veneração à Santa Bibiana estava tão difundida que o Papa, chamado Simplício, mandou construir uma pequena igreja em sua homenagem no local de sua sepultura. No ano de 1625, foi construída uma basílica dedicada a Santa Bibiana sobre as ruínas da primeira igreja. Com isso, o culto à Santa Bibiana ganhou nova força. As gelíquias de Santa estão depositadas sobre o altar-mor da basílica. Além de ser protetora contra as doenças da cabeça recentemente, Santa Bibiana é padroeira de Servilha, na Espanha, e da Diocese de Los Angeles, Estados Unidos, e também é padroeira de Martinópolis, no Brasil, no estado de São Paulo. Sua celebração acontece no dia 2 de dezembro, que é o dia em que ela entregou sua vida por amor a Jesus Cristo. Santa Bibiana, rogai por nós. Amém. Oração à Santa Bibiana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia, que deste força para a tua jovem serva Bibiana, testemunhar com a suprema prova do martírio, a fé que recebeu de seus pais, Flaviano e da Flosa, dai-me também a coragem de ser capaz de dizer sim à tua vontade, para que eu seja sempre guiada por ti, e tu, gloriosa Santa Bibiana, intercede por mim junto ao Pai Celeste, para que, com a ajuda do Espírito Santo, possa ser fiel a Cristo e seu Evangelho. Que a tua coragem de jovem cristã incentive os nossos jovens a se esforçarem a construir um mundo novo, onde reina a civilização do amor, da fraternidade e da alegria. Envia, Senhor, a paz e a serenidade às nossas famílias, aos enfermos, aos idosos e a todos os que recorrem a ti. Intercede por nós hoje e sempre. Amém. Santa Bibiana, rogai por nós. Amém.